Música Boa tarde, segunda-feira, Band Mulher no Ar. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Bom, no programa de hoje nós vamos mostrar uma matéria de uma visita muito especial que eu fiz a um amigo e profissional queridíssimo. Um dos gêmeos, lembram? Aqueles da televisão, maravilhosos, cabeleireiro. Eu conversei com o Roberto Martins, amigo, como eu já falei, querido, e foi emocionante. Olha, foi o primeiro programa que ele fez depois da morte repentina do irmão Maurício. E a gente vai falar com muito carinho e respeito e vocês vão conferir, além de dicas maravilhosas de beleza, saúde, moda, enfim. O programa está imperdível. A gente também vai falar de homens com barba, olha só. Será que é uma preferência das mulheres? A gente tem uma matéria bem interessante. Hoje o programa é um mix de dicas de beleza, reencontro, conversa, saudade e homenagem. A gente tem um mix de dicas de beleza, reencontro, conversa, saudade e homenagem. A gente tem um mix de dicas de beleza, reencontro, conversa, saudade e homenagem. E hoje tem um mix de dicas de beleza, reencontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, falando em beleza, vamos embelezar nossa alma também. Eu quero chamar a sua atenção para uma causa muito importante. Olha gente, tem uma mãe que está em uma campanha desesperada para ajudar seus dois filhos diagnosticados com atrofia muscular espinhal, a AMI, que é uma doença neurodegenerativa. Você imagine uma mãe que tem que escolher entre os dois filhos qual ela vai salvar primeiro. E para isso ela precisa da sua ajuda, porque vários artistas estão se mobilizando também. Essa doença é caracterizada por causar uma fraqueza e atrofia muscular progressiva. A AMI, ela prejudica os movimentos voluntários mais simples como segurar a cabeça, sentar e andar. O tratamento é muito caro e várias pessoas do Brasil inteiro e até do mundo estão se mobilizando para ajudar essa família. Olha, a gente vai conhecer um pouquinho. Na tela tem o Instagram dessa mãe. Você vai poder ter acesso aos dados da conta. Se você puder ajudar, ajude. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem um VT. Olha, o João, eu fiquei apaixonada por esses dois e realmente fiquei muito emocionada, gente, quando eu tive acesso e conhecimento sobre essa mãe que está nessa campanha tão desesperada. Eu não consigo nem imaginar, porque eu sou mãe e isso mexe muito com o meu coração. E por isso que a gente está aqui também abraçando essa causa. Vamos dar uma olhada? Tem imagens aí do João e do Miguel. Ela tem três filhos e dois dos filhos dela nasceram com esse problema, que é essa doença que chama AMI, tá? A gente vai ajudar, inclusive a gente tem imagens aí, olha que fofinhos, né? A gente tem imagens aí da Ivete Sangalo também, ela aderiu à campanha. Vários artistas estão aderindo para que a gente possa salvar e não deixar que precise que uma mãe escolha entre dois filhos. Vamos abraçar essa causa? A gente tem um VT aí da Ivete pedindo a sua ajuda também. Vamos dar uma olhada. Olha, eu aguento com isso. Eu aguento com esse amor. João e Miguel. É arroba ame João e Miguel. Eu não vou conseguir ler não, porque senão eu tenho de voz para fazer, senão eu vou me acabar de chorar. Mas enfim. A mãe dele me mandou uma mensagem, que a gente fez aquela campanha pelo Stories, né? Que eu pedi a vocês para ajudar. E ela conseguiu 50% do... Porque são dois filhos com o mesmo problema de saúde. As duas crianças. E ela tem que optar. E eu não imagino a loucura e a dor de uma mãe de ter que optar entre cuidar de um filho e o outro. Eu quero dizer a ela que a gente vai conseguir cuidar dos dois. É, fico emocionada, né, gente? Eu também não consigo, da mesma forma que a Ivete e tantas outras mães que sabem esse amor, eu falo, amor visceral, né? A gente não consegue imaginar como é optar, como seria você ter que escolher entre salvar a vida de um filho ou de outro. A gente tem também uma mensagem do Guga aqui para a gente. Vamos dar uma olhada. João, Miguel, queridos. Queria deixar um beijão especial para vocês. Desejar sucesso para toda a família nessa busca, luta, coragem, fé. Vamos em frente. Incentivar o pessoal a participar da campanha para ajudar esses nossos dois garotos na recuperação. e pelo tratamento da AME que requer empenho, trabalho e também ajuda financeira. Então, vamos em frente com 2018, cheio de força, esperança e fé. E vamos participar, galera. Ajudar esses nossos dois queridos amigos a se recuperarem e estarem cada vez mais felizes e cheios de saúde. Valeu? Um beijão. Até mais. A gente tem que ajudar a se mobilizar. Somos todos irmãos. E o que seria da gente se a gente não olhasse o outro dessa maneira, com amor, né? A gente tem que sentir a dor do outro. Então, eu quero que você abrace essa campanha também. Se você puder, entre em contato na telinha os dados. Realmente, essa mãe está fazendo uma campanha desesperada para que ela recade, porque o tratamento é muito caro. Daí o Lucas Lucco também aderiu à campanha. Vamos dar uma olhada. Pode ser um centavo Pode ser um milhão Ou somente o mais importante É sua oração Pode ser um milhão Ame a vida Ame a caridade Ame seu irmão Ame Miguel e João Ame Miguel e João A gente vai aderir a essa campanha aqui no Bande Mulher A gente quer contar com a sua participação, com a sua solidariedade O que seria de nós Em um mundo tão complicado que a gente vive Se a gente não pudesse contar com o nosso irmão, com a nossa ajuda O mundo precisa realmente de mais amor Tem uma frase que eu amo que diz o seguinte Eu fui buscar um amigo E amigos eu não encontrei Daí eu fui ser um amigo E amigos por todo lado Achei E o Bande Mulher é um programa E eu estou abrindo o espaço pra você Que precisa também dar algum recado A gente tem esse espaço aqui É pra vocês Tá bom? Feito com muito carinho Agora abraça essa causa Desses dois maravilhosos aí Miguel e João Com muito carinho Gente eu olho e fico emocionada Eu tenho o meu Miguel também E amor de mãe é isso Essa mãe está pedindo a sua ajuda Tá bom? E a gente conta com vocês Bom, falando em ajuda O programa de hoje vai ser assim Bem, eu posso falar de verdade Difícil um tanto de fazer Porque a gente não pode imaginar, né? Como que uma mãe vive uma situação dessas Então é um programa cheio de emoção também Pela minha visita que vocês vão conferir daqui a pouco Eu estive com o Roberto Martins Que é um dos gêmeos A gente sempre viu esses meninos na televisão Dando show de beleza, talento, profissionalismo E eu visitei o Roberto Martins E infelizmente não foi a visita que eu gostaria de fazer Encontrá-los juntos O Roberto nos recebeu Foi o primeiro programa E eu quero te agradecer, Roberto Com muito carinho mesmo Muito carinho por você Muita gratidão por você E por Dona Marli Que está vivendo essa dor tão grande A gente não consegue mensurar Por você ter recebido o Ban de Mulher E a gente vai falar Dessa dor, dessa saudade Mas olha, em meio a lágrimas Sorrisos de lembranças boas A gente também teve muito profissionalismo E o Roberto encheu a nossa telinha De dicas de beleza pra você Daqui a pouco a gente vai conferir essa matéria Agora a gente vai falar da imagem masculina Porque assim como a feminina A imagem masculina Ela evolui com o passar dos anos Antigamente a barba dos homens Era um símbolo de rudeza De homem forte, trabalhador Que não tinha tempo, por exemplo Pra cuidar do visual A gente vai conferir uma matéria Que a nossa Camila Portes fez Falando dos cuidados com a barba O Ban de Mulher está especial E tem dicas para os homens Há pesquisas que apontam Que as mulheres preferem homens com barba Isso depende do gosto de cada uma Mas a verdade é Barba está na moda Ricardo, o tipo de barba depende do rosto do homem? Depende Vou dar um exemplo Um rosto oval Ela pede uma barba mais quadrada Equilibrando o rosto Entendeu? Mas isso depende muito também do cliente Tem cliente que às vezes tem o rosto oval Mas quer uma barba mais arredondada Aí vai aparecer mais a maçã do rosto Então a gente prefere conversar Fazer um diagnóstico Para equilibrar esse tipo de formação de barba Aí dando um rosto mais equilibrado para o cliente Hoje em dia a gama de produtos Para a linha masculina é muito grande Quando o cliente tem acesso a isso Fica muito fácil indicar um shampoo Um balm, um óleo, um óleo cicatrizante Para que a barba dele fique mais específica Mas o ideal, a pessoa fazer a sua barba É sempre estar penteando, dando equilíbrio para o fio Para o fio sempre ficar arrumado, equilibrado, sem frizz E passando sempre um creme sem enxágue Se ele tiver um creme até da esposa dele Ele pode pegar esse creme de pentear e aplicar na sua barba um pouquinho Não exageradamente Até porque o homem tem o costume muito de passar a sua mão no rosto E isso com a quantidade de creme Ele pode até deixar a sua barba um pouco mais suja Então o ideal é só para equilibrar o pH do fio da barba É muito legal quando você tem uma pessoa bem arrumada Bem apresentada, que tem uma barba bem feita Uma barba equilibrada, uma barba cheirosa Então isso é muito legal Então a mulher vai se sentir muito lisonjeada De estar com um homem bem apresentável do lado dela Eu acho que sim Sem barba ou com barba? Só tem que ser cheiroso e bem cuidado, né meninas? Bom, vocês já repararam como aquelas pessoas que tem um sorriso fácil Alegram tudo em volta Contagia todo mundo e acabam conquistando um monte de coisas? Pois é Um sorriso ajuda muito nas suas conquistas Levanta sua autoestima Ajuda a fazer amigos Abre portas para as melhores coisas da vida Isso é fato, né? Agora, com um plano a mil dental Tudo isso é possível, pode acreditar Quer saber mais? Além de planos para garantir a saúde do seu sorriso A mil dental tem um plano dental WIM Que também dá direito a cobertura estética Isso mesmo Ortodontia, próteses e até clareamento E sabe o que é melhor? Ao fazer um plano da mil dental Parte do valor é destinado ao Instituto Ayrton Senna Que trabalha para levar educação De qualidade a crianças e jovens de todas as regiões do Brasil Olha que bacana, né gente? Então, agora é só aproveitar a mil dental É fácil de contratar e fácil de usar Acesse a mil dental.com.br E faça já o seu Ou se você preferir, ligue para 304-4616 Sorrir é a melhor coisa da vida Abre portas Então, agora vai ser muito mais fácil Com a mil dental A gente vai para um rápido intervalo Depois do intervalo a gente vai mostrar Uma visita que eu fiz Ao gêmeo Roberto Martins Tem também dicas de beleza Cuidados com todos os tipos de cabelo E muito mais Depois do intervalo eu te espero Até já Então, o recomendável é que fique aproximadamente 6 horas Sem lavar o rosto Para a cura total da cola Tá? Após isso Evitar banhos muito quentes Por conta do vapor Que acaba fazendo com que solte a cola Conforme o tempo vai passando Também não recomendamos banho de praia Mergulho E nem hidroginástica também Para que os cílios se mantenham todos completos Olha, o ideal de manutenção é a cada 20 dias De 15 a 20 dias Dependendo do cuidado que a cliente tenha Sim? Pois o próprio nascimento dos fios Fazem com que empurre as nossas extensões E caem Caindo Fazem com que fique Desforme a colocação E haja necessidade de uma reposição dos fios É muito importante a lavagem dos cílios As pessoas acham que Porque colocou cílios Não podem molhar Não Você tem que fazer a edinização diária dos seus cílios Eles são feitos com sabonete neutro Tá? Pode ser aqueles de bebê Mesmo que nós temos em casa Você vai colocar uma gotinha na ponta do seu dedo E vai levemente passar por todas as extensões Após isso Jogar um pouquinho d'água no rosto E assim você vai pegar o seu pincel Que a sua Lash Designer entregará E vai pentear todos os dias Para que dê direcionamento E seus cílios mais conforme o normal É... Infelizmente isso acontece com o mal profissional Que coloca excesso de cola nos seus cílios Ou um material de uma qualidade duvidosa Também acontece Quando os cílios são bem colocados Uso pouco de cola Os cílios caem normalmente Conforme o seu próprio nascimento Assim como os pelos do nosso rosto Do nosso corpo E o nosso próprio cabelo Os nossos cílios também tem as fases de nascimento Crescimento E caem para dar lugar a um novo cílio Então é normal os nossos cílios caírem Tá? Mas não em excesso Não! Não pode, gente! Não há necessidade Os cílios já vão estar com a extensão Já vão estar em destaque O uso de rímel em cima da extensão Craquela todinha a sua extensão E provoca a quebra do fio Não há necessidade Na retirada da sombra E de um lápis de olho Que você pode utilizar Pode utilizar o rímel embaixo também A retirada tem que ser feita com Ou água micelar Ou qualquer outro tipo de demaquilante Sem óleo Para não entrar em conflito com a cola Voltamos com o nosso Band Mulher Vamos falar agora da visita que eu fiz ao Roberto Martins Mas antes eu vou lembrar um pouquinho a trajetória desses meninos queridos Bom, Maurício e Roberto nasceram em uma família humilde no Rio de Janeiro Antes eles atuavam em um salão de beleza O Maurício teve uma academia de dança E o Roberto investia em pintura Como tinham primas que moravam perto de sua casa Os dois eram convocados sempre para arrumar as primas Daí é quando elas queriam sair Daí começou essa história de arrumar E de uma brincadeira caseira Acabou virando a profissão dos meninos E a madrinha disso tudo foi a Ana Maria Braga Que uma vez chamou os meninos para arrumar o seu corpo de balé E daí eles começaram, explodiram E são um sucesso que a gente conhece Daí eu estive visitando o Roberto Ele me recebeu com muito carinho Só gratidão E a gente vai conferir essa matéria agora Tijuca, Rio de Janeiro Estou aqui visitando esse bairro tão conhecido do Rio E vou ser recebida pelo cabeleireiro Roberto Martins A gente vai dar algumas dicas de cabelos Cuidados E muito mais dicas para vocês Ainda tem podologia Tem cuidados com as mãos Manutenção de cílios Fio a fio E muito mais Porque ele é riquíssimo de informações Vem comigo Olá Oi meu amor Que bom Obrigada por ter me recebido Que bom receber ter você aqui no nosso espaço de beleza É um prazer Tudo meu gente Eu conheço esse rapaz há tantos anos São tantos anos de amor, de carinho E é assim Né? A gente vem e já estou com vontade de chorar É, desde a hora Não tem como falar dele e não chorar Eu fiquei me preparando psicologicamente para ver Porque eu falei Gente, fazia um tempo que eu não via os meninos A gente na correria do dia a dia e tal Mas assim, tentei entrar em contato Estava contando para ele Daí a estreia do programa Eles já estavam pautados A minha produtora atrás Na época para convidá-los Para estar na estreia comigo E daí veio a notícia Que não nos deixa Sempre que eu penso Parece que é um sonho ainda É, é verdade Um sonho ruim, né? Um sonho ruim Mas é, eu também Às vezes eu acordo de manhã E a primeira coisa Quando eu abro o olho Eu falo assim Não gente, isso é um pesadelo Não aconteceu Mas enfim Aconteceu E ele está aqui conosco Está no meu coração Porque onde quer que eu vá Ele está comigo É verdade Você sabe quando eu vinha, gente, para cá Eu fiquei pensando assim Cara, o que eu vou falar para o Roberto? Porque Quando ocorreu a Na verdade é uma passagem, né? É uma passagem Quando o Maurício foi para outra vida Ele não morreu Eu estava viajando E onde eu fico Não tem um sinal de internet Eu tenho um refúgiozinho em Minas Então na segunda-feira Eu fui cobrar Da minha produção A agenda Da marcação que eu exigir Os meninos e tal E ela me deu a notícia Desde então Já falei com você pela internet Mas desde então Eu falei assim Gente, eu preciso ver o Roberto Ele podendo fazer Demorei um pouco, lógico Mas assim O que é que eu vou dizer Para o Beto Quando eu encontrá-lo? Eu estou nervoso Eu falei assim O primeiro programa de televisão Que eu faço É o meu irmão do lado Então eu estou nervoso Eu estou assim Sente, será que eu vou conseguir? Eu falei Cheguei a falar isso para você Será que eu vou conseguir? Porque a gente se entendia Pelo olhar, né? Verdade Quando eu gaguejava Ele entrava para me ajudar E vice-versa Quando ele gaguejava Eu entrava para ajudar ele Mas o que me conforta É saber que tudo passa, né? Estamos, não somos A gente é uma passagem E daí eu chegando aqui Eu falei Eu vou falar para o Beto Aquilo que outro dia Eu estive no Nordeste Para rever toda a história Da família do meu pai E eu ouvi histórias do meu pai Que eu não ouvia Que eu nunca tinha escutado Outras que eu tinha esquecido Pela lembrança Pela idade E eu lia assim Que o homem só morre Quando ele é esquecido É verdade Então quem está em nosso coração E vai ficar para sempre Ele não vai morrer Não pode É, e aquele sorriso A sacanagem Ele era sacana É E eu falava Quando eu conheci os meninos Eu olhava para eles São gatos mesmo Olha que gato maravilhoso Daí eu olhava para os outros Para eles E falava assim Gente Logo quando eu conheci Como que eu sei quem é quem? Daí o Maurício Sacaneava Gardene É muito simples Eu sou melhor acabada Eu sou muito mais bonita Eu sou muito mais bonita Olha para ele Então a gente brincava Ele era bonito por dentro Por fora É Era Vai deixar Já está deixando muita saudade Muita, muita saudade Mas eu tenho certeza Que agora Ele deve estar olhando E dando gargalhada É, é verdade Então me aguarda aí irmão Que eu estou chegando Ai não Demora mais um pouquinho Não, é Vou demorar mais um pouquinho Demora, demora Ele vai fazer um trabalho lindo Onde ele estiver Vai cuidar de gente Sabe Eu acredito assim Eu também E eu tenho certeza Que você que é essa força Vai cuidar bem da sua mãezinha Que eu amo Estive com ela A última vez que eu estive com vocês Na casa ainda Tomei um café gostoso com ela Sempre linda Maravilhosa E eu sei que você vai cuidar bem E de onde ele estiver Ele vai cuidar de todo mundo De todo mundo Porque era amado Era querido E a gente A gente vê os frutos Que alguém deixa Pela forma quando vai O carinho das pessoas O amor As mensagens Gente lindas Que tanta gente homenageou E tudo que ele viveu Acho que é isso E Fortaleza Fica todo mundo ali Gente Todo mundo olhando Da saudade Mas é assim mesmo Né Beto A saudade é eterna Eu quero que essa saudade Se torne Hoje É uma saudade Um pouco mais dolorida Sim Muito no início Dois meses Dois meses Agora dia 9 de agosto Dois meses Mas eu tenho certeza Que isso vai se tornar Uma saudade gostosa Lembrar dos bons momentos Sabe É isso que eu tento trazer Para minha mãe Tento trazer para minha vida Que ela Que ele está Num lugar maravilhoso Como ele merece É isso mesmo Bom A gente falou já Do Maurício lindo Que está num lugar lindo Está te olhando Te cuidando A gente vai falar agora Um pouquinho De cuidar Eu queria conversar com ele Um montão Dessa história Mas Quem sabe a gente Vamos conversar depois Mais um pouquinho Mais um pouquinho Falar mais um pouquinho A gente vai falar agora De cabelos secos Olhosos Olhosos E normais Todos os cuidados Vamos sentar um pouquinho Vamos lá É Tem que ter muita força Né gente Eu desejo Tudo isso Para vocês Quero agradecer Mais uma vez Roberto Por ter me recebido Com tanto carinho A gente vai ter mais matéria O Roberto Deu dicas de beleza Para a gente Foi uma conversa Tão maravilhosa Um mix De emoção Homenagem Como eu já falei Reencontro Conheci os meninos Há muito tempo E a gente Teve esse reencontro E vai falar um pouquinho Daqui a pouco Muito mais Tá Bom A gente vai falar agora Tem um recado Para você Que quer cuidar Dos seus cabelos Porque a gente Porque a gente sabe Que mudar o visual Não é uma questão Só de tendência É uma necessidade Que toda mulher tem A gente sabe bem disso Né meninas Mas olha Não basta escolher O tom perfeito Da coloração Ou o tipo Ideal de alisamento Olha eu vou te falar Uma coisa A manutenção Faz toda a diferença Então para restaurar E proteger Contra os danos A Bio Estratos Lançou essa linha Que maravilhosa Que é a linha Pós química Shampoo Banho de creme Condicionador Finalizador E sachê Com manteiga de abacate Que agem apenas 60 segundos Isso mesmo 60 segundos E pode ser usado Logo depois da química Isso é maravilhoso E juntos Eles contém ação Poderosa Que une a potência Hidratante da jojoba E do abacate Para deixar os cabelos Macios Saudáveis Hidratados E protegidos Uma dica Tá Preste atenção Vocês tem que conhecer A linha completa Bio Estratos Pós química Cabelos danificados Eu tenho certeza Que estão com dias Contados Tá bom? Bom Rápido intervalo Daqui a pouco A gente volta Falando de cabelos Porque o Roberto Deu uma dica Para a gente Para todos os tipos De cabelo Tem dicas de como Fazer a manutenção Correta dos cílios Tem dicas Para os pezinhos Ficarem bem tratados E muito mais Aqui no Band Mulher Eu te espero Até já Você sabia Que o cravo da Índia Além de fazer parte De várias receitas culinárias Ajuda no fortalecimento E crescimento Das unhas? Isso porque Ele é rico Em vitaminas Então Preste atenção Nessa receitinha Super eficiente Da vovó Coloque 5 cravos Dentro da sua base Preferida E espere Cerca de 24 horas Para o primeiro uso Se você tem unhas fracas Essa é uma ajudinha E tanto No crescimento Ou Até mesmo Se suas unhas Já são compridas E fortes É uma ótima forma De mantê-las saudáveis A gente estava falando aqui Beto Quem era mais expansivo Era ele Ele sacaneava o tempo inteiro Mais brecalhão Mais expansivo Eu costumo dizer Que ele abria as porteiras E eu ia atrás dele Quando que vocês Teve uma época Que vocês explodiram Sim Tudo começou Porque nós recebemos A produção do programa Da Ana Maria Braga Na época Na Record E aí Nós fomos convidados Para cuidar Dos convidados dela Ela viria Para o Rio de Janeiro Fazer um programa Era aniversário Do programa dela E aí Fomos convidados Para cuidar Dos convidados dela Tá bom Fomos Eu juntei minha equipe Do salão E fui eu e Maurício Para lá Para preparar Só que Chegando lá O Plínio Que é o cabeleireiro dela Até hoje Um beijo Plínio Adoro você Ele se atrasou Ele não pôde ir Quem cuidou da Ana Maria Foi eu e Maurício Aí foram atrás da gente E aí tudo começou Ela gostou Pelo fato de serem gêmeos Ela gostou do trabalho E aí ela Convidou Para nós termos Uma participação De 15 minutos No programa 15 minutos Esses que viraram 45 Porque a audiência subiu E aí fica E a gente Primeira vez Que nós estávamos Num estúdio E o diretor Falava com ela E olha que naquela época Não tinha os recursos Que tem hoje Não Nada E assim mesmo Era uma coisa Assim muito legal Muito legal Todo mundo pergunta Assim Ah esse é o cabelo natural É gente Ele sabe disso Me conhece há 20 anos A gente já está entregando a idade Mas aí Sabe que meu cabelo Sempre foi escuro E uma vez Queriam me fazer Vamos fazer umas lucas Luzes Para ficar clara Para ficar uma morena luminosa Não Sempre não Todo mundo Eu dou não Não Espera os brancos Os brancos chegarem Que vai ser obrigatório Concorda? E até porque sim E até porque É porque danifica Roberto Por mais que você tenha Uma Uma Um produto De qualidade Você começar muito cedo A mudar a cor Dos seus cabelos Danifica? Não Não danifica Hoje Os produtos de beleza Estão tão avançados Que tem produtos Até que você vai colorir E ele tem agente hidratante Ele está colorindo E ao mesmo tempo Hidratando o cabelo Então gente No dia que eu quiser Fazer uma transformação Você me transforma? Eu acho que é um prazer Então vamos lá Cabelos secos Cabelos Oleosos E normais Cada tipo de tratamento Beto Porque é adulto É Cabelo seco Tem uma infinidade Reconstrução térmica Reconstrução capilar Porque para Mas eu estou cuidando do cabelo Mas você precisa cuidar Do couro cabeludo Às vezes Para fortalecer O fio do cabelo Às vezes o problema Não está só no fio Tudo bem Tem ponta bifurcada Tem ponta quebrada Hoje existe uma Uma Como é que eu vou dizer? Um aparelho Que amplia Não sei quantas mil vezes O fio do cabelo Diagnóstico capilar Exatamente Mas esse diagnóstico É feito por esse aparelho Que eu acho que Fugiu o nome agora Que amplia o fio E você vê O fio todo danificado Outro dia eu vi o meu No banho de mulher Teve lá É muito legal Teve A gente recebeu Uma tricologista No programa Ela levou esse aparelho E mostrou Ampliou o meu cabelo Para mostrar E já existem alguns salões Que já tem esse aparelho Gente eu tenho que falar O Roberto está falando Vocês estão ouvindo aí Não é porque o salão Está em movimento É verdade Tem isso O salão está funcionando Nós estamos aqui conversando E tem que deixar funcionar Então só para vocês Se estranharem Já ouviu a musiquinha de fundo A musiquinha O salão está em movimento Parei para curtir um pouquinho Pois é E parou Gente Na verdade Fechou um horário Da agenda dele Para receber o banho de mulher E falar com vocês E comigo Olha que legal Pois é Estamos assistindo a minha visita Ao GM Roberto Martins Carinho Profissionalismo É um momento de dor E lembranças boas Né gente A gente tem mais Tem mais dicas Para vocês ainda hoje Mas agora Eu vou falar da Ultrafarma Porque você já sabe Que quando a gente fala Na Ultrafarma Vem coisa boa por aí Né Então preste atenção Nesse recadinho Eu tenho uma boa notícia Para você Através de uma negociação Nunca vista Eu consegui reduzir muito O preço dos medicamentos E vou repassar Todos os descontos Que consegui Para você O que parecia impossível Aconteceu Agora na Ultrafarma Os medicamentos Estão muito mais baratos Ultrafarma.com Agora com preços Ainda mais baixos Eu garanto E a gente acredita E a gente confia E sabe o que isso significa Que aqueles remédios Que você já compra Com ou sem prescrição médica Vão ficar ainda mais baratos Na Ultrafarma Então não compre Os seus medicamentos Sem antes consultar Os preços da Ultrafarma E você que mora aqui No Rio de Janeiro Também pode aproveitar Essa super negociação Inclusive Sabe aqueles medicamentos De uso contínuo Continuam com a mega Promoção Compre 3 Pague 2 Você compra 2 unidades Com ultra descontos E leva a terceira De graça Só o seu Sidney Para fazer isso Por a gente E não esqueça Que os preços Da Ultrafarma São os mesmos No site Telefone Nas lojas Acesse Ultrafarma.com Ou ligue Ou ligue 1155-911-1466 Confira Conte com as vantagens Da Ultrafarma Que é a maior farmácia Online do Brasil A gente vai para o intervalo Rapidinho Daqui a pouco A gente volta Tem mais Visita aí Com o Roberto Martins Dicas de beleza E muita coisa legal Aqui no Band Mulher Só para você Até já O primeiro modelo De óculos Que se tem notícia Foi produzido No século XVIII Nessa época As lentes eram feitas Com pedras Semipreciosas E o uso do acessório Apontava que a pessoa Fazia parte da elite Atualmente Os óculos São peças indispensáveis Seja escuro Ou de grau Grandes ou discretos Todo mundo usa Eu busco Primeiramente Saber quais são As principais Atividades diárias Do cliente E se ele Já busca Algo que ele Já tem em mente Porque as pessoas Chegam aqui Às vezes Com a sua opinião Formada Tem pessoas Que não sabem Nem o que vai usar Então nós damos A opinião E existe o rosto Oval Existe o rosto Quadrado O redondo Existe o rosto Alongado E o triangular O rosto Quadrado Nós buscamos Mais as armações Retangulares Armações Alongadas O rosto Quadrado Normalmente Ele combina Com vários tipos De modelos De armação É mais fácil Até para a escolha Do óculos Então o tamanho Médio Mais ovalado Assim Puxado Para a parte temporal Ficam mais bonitos O rosto oval A gente busca Aquelas armações Que são mais Puxadinhas Faz aquele estilo Como chamado Gatinho Então o rosto longo Seriam mais As armações Com a parte reta Superior Embaixo Mais ovalada Também Dando um leve Puxadinho Para a parte temporal Também fica muito bonito E dependendo Também do quadrado Com um designer Tipo Sextavado Também fica bem Bem proporcional Fica bem bonito O rosto mais triangular Armações quadradas Ficam bem bonitas Não muito alongadas Para a parte temporal Senão fica desproporcional O rosto Também E as armações Também Que seja Reta Na parte superior E pode ser ovalada Também Para a parte inferior Para baixo Para os rostos Mais arredondados A armação mais adequada Seriam as armações Retangulares Que Mais alongada Para a parte temporal Se adequa Com o melhor Rosto redondo Então O modelo clássico Seria aquele modelo Mais retangular E o preto básico Que combina com tudo E o famoso Tartaruga Que é o Demi São óculos Que nunca saem da moda Linha, pinça Ou acera Eu recomendo a linha Porque é natural Não tem química Então As clientes Estão procurando Mais Em forma de linha A cera É mais Indolor As clientes Às vezes Preferem Porque É mais rápida Assim E sente Que a linha Dói mais um pouco Então Preferem Mais a cera A pinça É o tempo antigo Quando tinha cera Assim Que era arcaico E a linha Agora Mais moderna Então Caiu um pouco Com a pinça Olha eu aqui No nosso quadro Fica a dica Que eu confesso Amo Sabe por quê? Porque eu posso Dividir com vocês Todas as coisinhas Do meu dia a dia E realmente Aquilo que eu faço Por exemplo Aqui em casa Eu faço muito Um prato Que é lasanha De berinjela Por quê? Prática de fazer É super fácil E mantém a saúde Da minha família Em dia Confesso Que muitas vezes O maridão Reclama Mas Como quem manda Aqui na cozinha Sou eu E a Zila Que tá ali de olho A gente sempre faz Uma comidinha saudável Pra manter a saúde Da família Não é isso? Então olha O passo a passo É muito simples E eu vou dividir Com vocês Tudinho Bom gente Pra uma porção Pra duas pessoas Geralmente eu uso Duas berinjelas Pequenas Ou uma berinjela Grande A lasanha de berinjela A gente monta Como uma lasanha comum A primeira camada De folhinhas de berinjela Tô fazendo Uma porção Pequena Se você tiver Com muito apetite Vai dar pra uma pessoa Se não tiver Um apetite muito grande Duas pessoas Primeira porção Eu já fiz aqui Um molhinho branco E você tem a opção De fazer Com molho branco Eu usei o leite desnatado Ou creme de leite Light É uma opção Se você gostar Uma camada De molho branco Carne moída Cozida Da forma que você faz Em casa Eu gosto Com molho Mas você pode fazê-la Frita Enfim Mas eu acho Que com molho Fica muito mais gostosa Pra lasanha Daí uma camada De Mozzarella Do mesmo jeito Que você faz A lasanha convencional A única diferença É que essa é super Nutritiva E vai contribuir Pra você ficar Em forma Então mais uma camada De berinjela Outra camada Do molhinho branco Ou creme de leite Como eu já citei Fica a seu critério Porém eu acho Que o molho branco Com o leite desnatado Fica ainda mais Leve Light Carne moída Carne moída Mozzarella E eu ainda dou um toque Finalzinho aqui Com orégano Fica uma delícia Eu amo orégano E qualquer coisa Fica bom Olha que delícia Pois é Lasanha Prontíssima Pra servir Eu espero Que vocês tenham gostado Do Fica a Dica De hoje É super nutritiva Saudável E vai te deixar Em forma Beijo bem grande Até a próxima Fica a Dica De volta com o nosso Band Mulher E olha Pra vocês entenderem Diariamente aqui No nosso programa A gente mostra uma diva Essas mulheres Que andam aí pelas ruas Saem pra fazer Suas tarefas do cotidiano Seja levar o filho Na escola E ao supermercado Mas olha Elas tem um jeito próprio Chamam a atenção Da nossa equipe Daí a gente mostra aqui No Band Mulher E quem sabe Você pode ser Uma das nossas divas Vamos conferir a de hoje Eu me considero Mais descoladinha Mais antenada Uma mistura Na verdade Eu gosto de misturar Sou bem eclética Amo maquiagem Durante o dia Eu uso Mais basiquinha Mais clarinha Até por conta do trabalho Pede algo mais clean Mas a noite Eu gosto de estar carregada Gosto muito contorno Muita cor Hoje eu tô até sem batom Porque na loja Durante o dia Mas a noite eu gosto Boca vermelha Bem marcada Ai gente O cabelo mais ou menos Não tá até bem desligada Mas eu gosto De estar sempre lisinho Tá sempre fazendo hidratação 15 em 15 dias Essa mistura Eu tô numa vibe de rasteirinha Mas adoro salto alto Eu sou diva Hashtag divando Fica bom, gente? Hashtag divando Você é diva E se você que está Nos assistindo aí Quer ser diva o tempo inteiro Com pele saudável Bem cuidada Cabelos hidratados Saúde Tudo maravilhoso Tem que beber Muita água por dia Inclusive eu já vou beber A minha Olha Porque no mínimo São 2 litros e meio De água por dia E é maravilhosa, tá? Você já prestou atenção Na água que você bebe? Então Os purificadores soft Oferecem água pura E cristalina Livre de cloro E impurezas E além disso São muito econômicos Sabe o que eles vão evitar? Que ele abre E fecha de porta de geladeira É só girar a torneira E você vai ter uma água pura Na temperatura que você desejar É tão prático Que estimula o saudável O hábito de beber água O tempo inteiro Como eu já falei O purificador soft Tem várias cores e tamanhos Eu tenho certeza Que uma delas Vai combinar com o seu espaço O produto tem um ano De garantia Agora ligando hoje Tá? Para o número 21 24 64 0102 Você vai ganhar Mais um ano De garantia estendida É só ligar e falar Olha, a Gardênio Me falou Que eu vou ganhar Mais um ano De garantia E você vai ter isso Tá? E vai beber muita água Vai ficar saudável E linda A cada dia Sorte aqui Para você ter água cristalina O tempo todo E muita saúde Para a sua família Bom Agora a gente vai conferir Mais um pedacinho Dessa matéria que eu fiz Essa conversa Esse bate-papo Cheio de emoção Cuidado Com o querido Roberto Martins Vamos lá Se o meu irmão Estivesse aqui É verdade Ele já ia vir Com uma bancada Eu tenho uma dica ótima Para te dar Eu uma vez Ele falou assim Gardênio Eu tenho uma dica Eu não vou contar A dica Vocês vão ficar curiosos Mas ele falou assim Isso era um e meia Da minha gente conversa Tenho uma dica ótima Para te dar E ficou falando Em uma seriedade Gente Quando eu ouvi O final da dica Eu falei Você é um descarado Gente Mas teve uma Que eu posso repetir Aqui O que é bom Para diminuir A queda do cabelo Aí ele Abriu a perna Falou Fazer isso Pentear assim Aí A apresentou Mas por que Por que Pentear assim Porque diminui a queda Para o chão Olha Foi uma gargalhada Geral Eu te agradeço muito Ele está geladinho Gente Eu sei que é muito carinho De você ter me recebido E falar um pouquinho Eu acho que Tem É isso mesmo Tem que honrar Continuar essa história Não deixar de ser esquecido Sabe E a gente está aqui Fazendo essa homenagem Para ele Marcamos uma cabidela A última vez que eu estive A cabidela não aconteceu É verdade Mas eu sei que ele está lá Como a gente já citou Na abertura Rindo Olhando Falando Ah seus bobos Vocês não sabem Como esse lado é bom E como aí é pesado É verdade Como aqui é bom Eu tenho certeza E é isso que me conforta É como é bom Eu tenho certeza Eu tenho certeza Quando eu lembro da minha mãe Do meu irmão Do meu pai Cara eles devem me olhar E fazer Menina Segue firme Porque aí é tão pesado E você ainda A gente tem alguma missão Para estar aqui Continuar Sim com certeza E a dele acabou A dele acabou E ele está lá E foi tão linda Foi uma missão tão linda No corpo glorificado O corpo chama glorificado É isso Te amo Te amo muito Muito obrigado Muito obrigado de coração Foi um prazer enorme Estar aqui com você Não queria terminar assim Mas vou ter que terminar assim Chorando mesmo É de emoção A gente não pode Esconder o que sente E é isso A gente é de verdade Somos de verdade E a gente Eu sabia que ia ser assim Então me preparei Quando a produção ligou Que ele disse que ia fazer Eu fiquei me preparando Eu também Quando eu dei o sim Eu falei Jesus Agora eu falei sim Mas vai ser É isso Olha E que bom que foi com você Que bom Que bom É Que bom Porque Uma amiga querida De tantos anos Que bom E parabéns pelo programa É lindo Eu sempre acompanho E vou lá Vai ser um prazer Assisto sempre Gente não deixa Maravilhoso Dicas maravilhosas Matérias maravilhosas Ela é linda Não é gostoso Da gente ligar a TV E ver uma pessoa linda dessa Então É um monte de assistir Tio de noiva Já me maquiou Já cortou franja De chile Já olha Já viajamos Só não deixei Me fazer loira Mas já viajamos juntos O moreno é luminoso Eu ainda não consegui Mas vai fazer Já rimos muito Já viajamos O sertão nordestino Foi muita coisa boa E vai ficar aí Na lembrança Pra sempre Sempre No nosso coração Se cuide Sim Com certeza Nos veremos outras vezes Tá bom Um beijo Um beijo Um beijo gente Obrigado Querido Roberto Dona Marli Muitíssimo obrigada Pelo carinho Roberto Muito obrigada Por ter me recebido Aí O que eu posso te desejar É muita força De verdade E muita fé Nesse momento Eu tenho certeza Que o nosso querido Maurício Está em um lugar Tão lindo Iluminado Está olhando Por todos nós Bom Muito obrigada Um beijo pra você Te amo Nosso programa Tá ficando por aqui Mas amanhã A gente volta Às 14 horas Tá nesse mesmo horário Pra você Com muitas dicas De beleza Qualidade de vida Amor Carinho E cuidado Só pra você Tá bom Lembrando Que o nosso e-mail Está na telinha É só acessar Se você quiser enviar Sugestões de pautas Enfim Liga Ou encaminha pra gente A gente vai receber Com muito carinho Pra fazer um ban de mulher Muito melhor Só pra você Beijos Até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto